Meio dia e quatro, a ministra Simone Tebet participou da reunião da FPA para discutir os orçamentos voltados para o setor agropecuário. Eu pedi aqui um voto, até um voto de confiança com a bancada da Frente Parlamentar do Agronegócio em relação ao arcabouço. Eu tenho agora, eu tenho três minutos que eu tenho que sair daqui e correr porque foi remarcada a reunião com o ministro Haddad, até onde eu saiba aqui com o relator Cajado sobre o arcabouço fiscal. O arcabouço depende da gente ter ou não esse espaço de 32 bi que foram incluídos no Senado, que é no mínimo para repor o orçamento dos ministérios que se não irão no vermelho nas despesas discricionárias. Muitos ministérios teriam recursos cortados na discricionária se nós não aprovarmos o arcabouço com essa emenda de 32 bi que abriria esse espaço antecipado, porque ele aconteceria em março, abril, independente de votar emenda. O problema é que aí causa insegurança jurídica, toda uma situação contábil é complicada. Então, estamos pedindo esse apoio para o Congresso Nacional. A partir daí, votado o arcabouço fiscal, a LDO que vota esse ano, esse mês, entregando o PPA até 31 de agosto e a LOA, que é o mais importante, ou o projeto de lei orçamentária, a partir daí começam as negociações mais que justas dos setores com a equipe econômica. Então, nós não temos só o seguro rural que está sendo questionado ou demandado, nós temos demandas de todos os setores e outras demandas da frente para lamentar. Isso tudo tem que caber no orçamento e começam as conversas, lembrando que o orçamento, ele se finaliza 31 de dezembro. E quem espicha esse cobertor para cá ou para lá é o Congresso Nacional. Muda o recurso de uma ação a mais e coloca menos para outra, para poder abarcar, obviamente, sempre dialogando com o Congresso, com a equipe econômica. Eu só posso dizer, e essa foi a mensagem que eu trago de toda a equipe econômica, é que o diálogo continua, nós sabemos da importância que o agronegócio tem para a economia brasileira, para a geração de emprego e renda, para o crescimento do PIB, inclusive para a receita, o orçamento brasileiro. Então, diante de todo esse cenário, portas se abrirão a partir de 1º de setembro, depois da aprovação do arcabouço e da entrega do PPA e do projeto de lei orçamentária dia 31 de agosto. Começa-se uma nova mesa de negociação.